Aê, comédia, sente a pressão Eu sou a moita Esse é o Igor Milão, tá traficando xereca, né, babado? Olha pro lado da caixota, meninem, só no bico do meota Bando passar, esfrega e jogue em mim, também piram a maldita gostosa Bando passar, me rodando em teu caixão Hey, na, 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 minha você é especial Hey, na, 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 minha você é especial Eu te trato com carinho pra tu mim a amar, meu pau De tritado com o carinho, faço mim mamar, meu pão Aê, comédia, seja a pressão Eu sou o meu amor, cara Esse é o Igor Vilão, tá traficando xereca, né mô gafão Olha pro ladita caixota, e neném, só no bico do meota Bando passar, esfregue, jogue em mim, também piram, é maldita gostosa Olha pro ladita caixa, 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 caixa Eita, mamapinha, você é especial Eita, mamapinha, você é especial De tritado com o carinho, pra tu me mamar, meu pão De tritado com o carinho, pra tu me mamar, meu pão Eita, mamapinha, você é especial